Bispo Luciano Neves humilha o Bispo Diego Coutinho, ao vivo. É isso que nós vamos conferir nesse conteúdo. Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Erick Ribeiro. Deus já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Deus escrito, eu amo vocês. Vamos direto ao assunto aqui? Padre, veja só, esse bispo aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês ele, é Bispo Diego Coutinho, era da Igreja Mundial. Como o Bispo Luciano saiu da Igreja Mundial, outros bispos também, viu, saíram de lá e vieram, vamos colocar aqui assim, atrás do Bispo Luciano Neves, tá certo? Agora veja aqui o que ele tá passando aqui, veja que situação constrangedora, isso, e eu quero saber de você, você concorda com isso aqui? Veja como o Bispo Luciano Neves trata ele na frente de todo mundo, veja isso aqui, humilhação. Você é vereadora também? Você é vereadora. Pera atenção, vou mudar lá pra apoiar pra eu poder votar em você. Eu tô numa luta tremenda pra ver se o Bispo Diego, ele não tá aí não, né? Bom, eu, aí agora quem não vai querer mais que ele seja sou eu, ele não tá aqui na igreja, não tá na igreja, eu já falei que tem que assistir o culto. O que vocês só ficam fazendo aí dentro? Hã? Pera aí, pessoal, pera aí. Pera aí que agora eu tô tratando de um assunto sério. Porque assim, o Bispo Luciano gosta de brincar, mas nem tanto. Você falou que tá com calor, por isso que você tava ali. O povo aqui não tá sentindo calor, não? Então, dezembro, rapaz. Pera aí. Dezembro. Subiu, tom de voz mesmo. Olha, olha isso aí. Olha que meu pai do céu, meu irmão. Na frente de todo mundo, a igreja lotada. Veja que vergonha. Veja que vergonha. Porque assim, o Bispo Luciano gosta de brincar, mas nem tanto. Você falou que tá com calor, por isso que você tava ali. O povo aqui não tá sentindo calor, não? Então, dezembro, rapaz. Dezembro. Pode voltar pro seu lugar. Olha só, meu irmão. A pessoa se submeter umas coisas dessas. É, sim. O Bispo Luciano gosta de brincar, mas nem tanto. Você falou que tá com calor, por isso que você tava ali. O povo aqui não tá sentindo calor, não? Então, dezembro, rapaz. Dezembro. Pode voltar pro seu lugar. Bom. Tá resolvido. A bronca já foi dada. Já falei. Quem aqui tá com calor? Eu. Então, por que que o pastor quer ficar no ar-condicionado? Se você tinha voto, acabou de perder. É. O meu perdeu. Só se você orar muito. Olha, se você tinha voto, acabou de perder. O meu você perdeu. Só se você orar muito. Olha só. Então, por que que o pastor quer ficar no ar-condicionado? Se você tinha voto, acabou de perder. É. O meu perdeu. Só se você orar muito. O deles, o Bispo você tem. Pessoal. Veja que negócio. Ele não poderia, depois da reunião, chamar o Bispo a atenção lá e conversar com o Bispo. Ele não poderia. Mas chama o Bispo a atenção na frente de todo mundo, faz o Bispo passar por essa humilhação, que isso aí é humilhação. Subir o tom de voz. Dê exemplo, rapaz. Subir o tom de voz. Na frente de todo mundo, e o Bispo lá de cabeça baixa. O Bispo era lá da Mundial, abandonou o Valdemiro e veio atrás do Bispo Luciano. Qual é a diferença do Evangelho pregado por Valdemiro Santiago e pelo Bispo Luciano? Qual é a diferença? Aí passa por isso. É. Mas o Bispo Luciano recebeu um... Teve um... Eu vou colocar aqui pra você. Não vou nem falar. Teve uma revelação com o Bispo Luciano. Pelo menos, Bispo Luciano, apoio dessa benção aqui o senhor tem, viu? É. Pelo menos o apoio dessa benção aqui o senhor tem. Vamos trazer aqui. Aqui. Quem tá apoiando o Bispo Luciano aí. Diz que ele é o único bispo que Deus tinha revelado a ele. Que era um homem diferente. Diferenciado. Essa humilhação aí não é a primeira vez que o Bispo Luciano faz isso. com pastores da igreja. Dele. Igreja é dele. Não é a primeira vez que ele faz isso. Chama atenção no altar, na frente de todo mundo, pra pessoa passar vergonha. Não é? Fazer o quê? Olha aqui. Ele tem um apoio aqui. Olha aqui. Eu tenho um recado pra você. Eu sou o bruxo Chique Jeitoso. Há 45 anos que eu sou bruxo, vidente, guru, das celebridades, dos artistas, dos políticos conhecidos, muito e aumento. Eu estive em São Paulo. Olha só o que eu vi lá. Eu até anotei aqui. O Bispo Luciano Neves é fundador da Igreja Unida de Deus Proverá. Tá com uma campanha que eu apoio. Eu, como bruxo, como vidente, eu tiro o chapéu pra esse bispo. Olha, tira o chapéu. É forte demais, viu, Bispo Luciano. Tá bem, viu, famoso. Tá bem. Olha que maravilha. Ele realiza todos os dias uma oração às 6 horas da manhã. O objetivo da campanha ensinar o povo buscar Deus pela manhã, olhando para o céu, buscando força de Deus. O nome da campanha. Eu não bato panela, eu oro na janela. Olha bem. Eu não bato panela, eu oro na janela. Parabéns, Bispo Luciano Neves. Parabéns, parabéns. O povo evangélico e aos católicos, espíritos, tem mais de 50 mil religiões no mundo. Pessoas esotéricas e tudo mais. Pelo trabalho que o bispo Luciano Neves vem fazendo. Eu, como bruxo, como vidente da dominação da cultura afro-brasileira, eu quero tirar o chapéu pro senhor. Porque é aí que prova, Bispo, que as pessoas não precisam ter praca da igreja. mas o senhor vir com essa campanha, eu não bato panela, eu oro na janela, eu entendi o que o senhor quer fazer. E feliz de quem? Do verdadeiro evangelho. E das pessoas que buscam Deus estiver junto com o senhor. Parabéns, Bispo Luciano Neves, pelo trabalho que o senhor vem fazendo e realizando. E dando vida às verdadeiras denominações das igrejas evangélicas que precisam de um bispo como o senhor. As pessoas estão cansadas de serem enganadas. E o senhor não vem fazendo esse trabalho. Eu reconheço e parabenizo o seu trabalho. E o senhor tem o meu respeito. Porque o senhor comunga de ética, princípios, valores e moral. Parabéns ao povo evangélico. Sabe? E bem que foi ter feito uma revelação inclusive que apareceu um bispo desse nível que fala com o povo de Deus de verdade. Eu vou dizer uma coisa. Eu estou arrepiado. Feliz de quem? Você falou que está com calor, por isso você estava ali. O povo aqui não está sentindo calor, não? Então dê exemplo, rapaz. Dê exemplo. Ó, Natal, que benção. E aí, bispo? Geralmente tem um apoio aí do bruxo, aí. Aí, né? Que maravilha, que benção. Tem pessoas, tem pastores e bispos pulando fora, viu? Dessa, dessa igreja do bispo Luciano. Tem até um pastor aí, um bispo, mandando ele, deixei ele em paz. Luciano, me deixou em paz. Me deixei ele em paz. Irmão, você conhece sua personalidade. Eu conheço a minha personalidade e Deus nos conhece mais ainda. conhece mais ainda. Eu não me submeto a isso. Eu não me submeto a isso. Quem quer educação tem que tem que dar educação. Quem quer respeito, meu respeito começa quando o seu termina mesmo. Se você quer respeito, dê respeito. chamar a atenção de um bispo dessa forma na frente de todo mundo, humilhando ele. Olha a cara do bispo. Olha como o bispo ficou. Para você ter ideia, não, olha só isso aqui. Oh, irmão, em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Entendeu? Então, dê exemplo, rapaz. Dê exemplo. Bota o dedo na cara da pessoa. Ele colocou ali. Dê exemplo, rapaz, dê exemplo. Por que ele não chamou o bispo lá? Quando acabou a reunião, chamar o bispo. Ei, bispo, olha, o senhor ali, tal, 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 não lhe diz que era assim, assim? Agora, eu quero saber da sua opinião, viu? Quero saber da sua opinião. Você concorda com isso? Você concorda com isso? E o bruxo aqui diz que tem uma revelação que é um homem diferente, um bispo diferente. Eu quero, eu quero, fazendo a obra de Deus, preste atenção nisso aqui. Domingo da resposta, certo, com a unção do abraço e a entrega do óleo da unção do agir de Deus. é forte demais. É um som do abraço, é uma benção. Em outro culto aí, eu estava vendo a campanha do bracelete, um braceletezinho, se você quiser, cem reais, o bracelete. Forte aquele bracelete. Naquele bracelete aparece um salmozinho, um versículo bíblico para você ali proteger aonde você estiver. Cenzinho, benção de Deus, deixe sua opinião aí. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma benção, né, irmão? Depois daqui, eu até vou trazer uma live do bispo lá, do pastor, pedindo ao bispo Luciano, me deixe em paz, bispo Luciano, me deixe em paz. Me deixe em paz, pelo amor de Deus. Aí, ó. Saiu de lá também, tá passando por isso aí também. Sabe o que é isso? Vai atrás de homens. Vai atrás de homens. Muitos desses caras aí não querem trabalhar, não. o trabalho dele é esses aí. Entregar envelope, pedir para o povo fazer sacrifício, sacrificar, isso, aquilo, outro, pronto. Vai viver desse jeito. Aí passa por essa situação. Deus te abençoe, meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu vou dizer a você, diante de Deus, é melhor, muita gente, estar em casa. Melhor estar em casa. Orando num quarto, servindo a Deus em casa. Para ser humilhado dessa forma aí? Por isso que eu prefiro ir nas igrejinhas simplesinhas que tem por aqui perto de casa. vou lá com Jesus Irmão Tudinho, oro, adoro a Deus, a gente canta, louvando a Cristo com violão. Vim para casa é melhor, né? Mas tem gente que quer se submeter a isso aí. Para mim não dá não, viu, meu irmão? Se você concorda, você concorda com isso aí? Você concorda? Deixe sua opinião aí, viu, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tchau, tchau.